E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jefferson, conforme eu tinha falado no vídeo anterior, eu ia fazer um vídeo ainda hoje, apesar que já passa da meia noite, mas assim, como ainda não fui dormir, né? Não, brincadeira. Mas então o vídeo que eu tô fazendo aqui agora é pra falar sobre o custo de vida em São Paulo. Só que ele é um vídeo que é diferente, ele é um custo de vida econômico, porque eu tô fazendo esse vídeo voltado pro pessoal que quer vir pra São Paulo, morar, trabalhar, estudar, enfim, quer viver aqui pra São Paulo e tem uma visão que é muito caro. Na verdade São Paulo é caro, uma cidade, um estado muito caro, custo de vida a cada dia aumenta, mas tem formas aqui, tem maneiras de economizar e de fazer as coisas com pouco menos dinheiro. Então uma forma boa aqui, que é a primeira dica que eu vou passar é sobre o mercado. Então o mercado aqui é muito caro, todo mundo fala, fazer compras aqui é um absurdo, mas tem a possibilidade de da pessoa fazer pesquisa em vários mercados, porque aqui tem diversos mercados, eu acredito que muito mais que sem rede, sem rede de mercados grandes aqui. Então não é porque a pessoa mora perto de algum mercado ou conhece algum nome de mercado, fala, vou fazer ali porque eu conheço e tal. Não, o ideal é você fazer uma pesquisa entre 4 a 5 mercados aqui. Com certeza vai ter uma diferença enorme. Tem uma rede aqui que é absurda, mas eu não vou falar o nome, mas é muito caro. Tudo lá, praticamente tudo lá é mais caro, então é bem complicado fazer compras lá. E outra questão que São Paulo é muito caro é a questão da moradia. E é muito caro aqui também, só que as pessoas passam a informação que é R$ 1.500, R$ 1.800. É verdade, mas esse pessoal frisa só morar em São Paulo, no centro, bem na capital. E tem a região metropolitana aqui, que é onde eu moro, que tem 39 cidades aqui ao redor de São Paulo. Então você não precisa morar na Avenida Paulista, morar na Brigadeiro, morar naquela região ali da Liberdade ou perto de algum metrô. Vai ser com certeza muito caro, vai ser um absurdo e vai ficar bem complicado. A pessoa que ganha pouco, ganha um salário mínimo aqui, não vai conseguir porque ali um aluguel simples ali é R$ 1.500 para cima. Então se você escolher esses dados aqui como Cotia, Barueri, Franco da Rocha, por exemplo aqui, quem quiser, for estudante para estudar na USP. Se escolher alguma cidade aqui na região da Zona Oeste, pode achar um aluguel, igual eu falei aqui, no valor de R$ 600 e vai estar próximo. Tem estação de trem que para dentro da USP. Se eu não me engano é dentro ou em frente, mas assim, o nome é Cidade Universitária. Então se você for morar ali na região do Jaguaré, Butantã, Pinheiros, que está próximo à USP, é um absurdo, vai estar muito mais que R$ 1.000. Então você acha uma casa simples aqui de um quarto, quarto, sala, cozinha, ou então um quarto e uma cozinha, na casa dos R$ 600. Claro que tem que procurar, mas acha, já sai daquela demanda que falam que é R$ 1.500 para cima. Então se você morar um pouquinho afastado, que não é tão mal, tem transporte público bom, eficiente, tem seus problemas, mas é eficiente, funciona, leva todo mundo para o trabalho todo dia. Então você consegue pagar um valor aí de R$ 600, R$ 700. Ou quem quiser morar num quarto só, num cômodo, até mais barato um pouco. E outros custos aqui que eu vou passar também, em média aqui em São Paulo, eu acho que cada estado tem uma taxa de cobrança, tem uma meta. A água, ela vem em torno de R$ 60, mais ou menos. A luz na casa dos R$ 90. E internet é em torno de R$ 120, mais ou menos. Só que para economizar também, como é o tema do vídeo, que é para um custo de vida econômico, é para economizar ficar muito atento com as ofertas que as operadoras oferecem aqui. Porque eles oferecem planos aí de R$ 200, R$ 250, um monte de coisa, um monte de serviços que a pessoa mal usa. Então não tem necessidade. Basta apenas ter uma internet simples hoje em casa, R$ 50, R$ 100 e o restante, a pessoa com internet no celular ou no computador já faz tudo. Não tem por que assinar um plano caro, um plano de R$ 250, R$ 300, para ter canais em casa, tudo. Se a pessoa tiver economia, não compensa, né? É assim que eu penso. E outra dica também que eu dou é para quem vai comer fora. Se a pessoa for comer fora, aqui é bom pesquisar bastante e conhecer alguns locais, porque tem restaurante que vai ser R$ 30, R$ 40, uma refeição. E outros, assim, um achado, mas se você procurar e encontra, acha até por R$ 12, R$ 13, um prato de comida. Até em buffet, tem buffet que custa aqui R$ 14. E eu tenho um exemplo também de locais que vendem salgados que custam R$ 5, R$ 4, R$ 1 salgado. Tem local que eu até utilizo também, às vezes eu vou lá e compro, custa R$ 0,50 um salgado. É mini, mas é muito bom e está barato. É um preço bom. Então, essas contas que eu falei aqui, deu em torno de R$ 1.320,00 para quem quer morar sozinho em São Paulo. Claro que economizando, né? Mas já sai daquele preço que o pessoal fala que é R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000. Então, se morar um pouco numa cidade um pouco afastada, fazer uma pesquisa em mercado, não gastar tanto luz e água, e na internet não cair nessa jogada de marketing deles, de oferecer vários serviços e cobrar uma fortuna, você consegue ter um custo de vida baseado nisso, mais ou menos R$ 1.300,00 nessa faixa. Então é isso e o próximo vídeo eu vou lançar aqui no máximo a cada 3 dias, então sempre vai ter vídeo no canal. Esse mês de janeiro eu vou postar vídeo o mês quase todo. E até o próximo vídeo.